A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, igreja do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra. Bom dia nesse dia maravilhoso, dia a qual o Senhor fez, dia maravilhoso, dia de abrigo, de sustento pela própria mão do Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Um dia maravilhoso, glorioso, majestoso, dia a qual tudo se fez novo, tudo recomeça nesse dia. Um dia maravilhoso que podemos fazer tudo com grande alegria e grande exatidão naquilo e nas posses que Deus nos deu, a posse que foi manifestada pelo poder de Deus em nossa vida. Um dia de amparo, um dia glorioso, um dia de ações de graça ao Deus Poderoso pela vida, o bem maior. A graça do Senhor pelos acrescentados, o poder de Deus para que podemos caminhar glorificando e exaltando em espírito e em verdade, em silêncio e em verdade a esse Deus maravilhoso. Esta manhã o Senhor me deu o Salmo 9, versículo 1 a seguir, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, Deus maravilhoso, em tudo que faz na perfeição de Deus, na graça infinita para que a nossa vida possa te alcançar com o amparo de Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, nesse dia de luz e de claridão, da palavra de Deus que ilumina nossos passos para alcançarmos um coração sábio. A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, graça e paz, glória, 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 aleluia, aleluia.